Seu Kalinco na área. Vambora. Perguntinha pra você. Manda. Todo convidado tem o Max Weber, pelas histórias que ele passou, pra assistir as corridas. Qual é o segundo que ele mais gostou de assistir? Fórmula 1. E pra quem é que ele torce. Eu já vou adiantado a ele. Eu sou Hamilton. Se ele não disse... Você já tá em dúvida, não é? Eu tava na dúvida até hoje. Agora não tenho mais. Pensa bem na segunda resposta, que é importante pra sua permanência no programa. A segunda é perigosa. As duas tem polêmica, hein? As duas tem polêmica. Vamos lá. A primeira delas, ele me pergunta qual... O GP mais legal. Mais legal. Essa vai surpreender e eu falo isso pra todo mundo. A Azerbaijão. Olha. Nós aprovamos o GP do dia 30 agora. Assim, ó. Minha perspectiva, tá? É a que engloba mais coisas. Pessoas legais. Um povo é receptivo. É um circuito de rua. Então... Próximo da pista, né? Próximo. A logística. É um país muito barato. A comida é muito boa. Bem parecida com a nossa. E eu... De todas que eu fui, é a que eu mais senti a galera querendo ver você estar ali, sabe? Pô, você usava a camiseta da Ferrari. Ô, Ferrari. A galera, sabe? Conversa, mexe. E, assim... Eu, particularmente... Eu sou um pouco fã do circuito do Azerbaijão pela televisão. E quando eu vi ao vivo, eu falei... Pô... Sem contar que a arquitetura lá é linda também, né? Pronto. Tava quase esquecendo. É muito bonito. O contraste moderno do antigo, né? Cara, você tá andando assim no circuito? Quando você sai, você sai já num castelo com não sei quantos anos. Aí, de repente, tem aquela flame towers lá que fica de fundo. Tem uns prédios muito bonitos, assim, modernos e arquitetura mais antiga. Então, mistura tudo. E os restaurantes, é tudo pertinho. Muito barato, né? Porque isso, pra mim, era muito importante. Pra nós. E aí, eu falei... Pô, pra mim é essa. E segundo, Hungria. Hungria também é barateza. Muito bonito. Budapeste é muito bonito. E é uma corrida, assim... Em termos de valor, acessível. Então, Bacu... Quanto? Lembra? 100 euros, eu acho. Pra Hungria. Azerbaijão é um pouquinho mais caro. Acho que é uns 210 dólares. Mas aí, já era um lugar, assim, bom. Já naquela... Na penúltima... Na última curva. Onde o Vettel bateu no Hamilton. Naquele tal break test, que não era um break test. Sim, sim. Mas ali. Era o ingresso que eu tinha. Só que aí, como a gente já tava fazendo alguns conteúdos, o pessoal lá do Bacu deu um upgrade no nosso ticket. E aí, foi a primeira vez que eu falei, opa... O famoso no Bacu, hein? Tamo vencendo, hein? Não, não, não. Não falava Azerbaijão. Fica mais bonito. Azerbaijão. Aqui tá sério. Pode bater na galinha. Jamais. Mas é que melhor dar uma evitada. Fala Azerbaijão. Tá bom. Azerbaijão. Agora o seu carinho que perguntou pra quem você torce. Bom, vamos lá. Isso eu respondo sempre. Eu torço pra não ter hegemonias na Fórmula 1. Então... Belíssima resposta. Eu não torci pro Vettel em 2000 e... Entre 10 até 13. Não torci pro Hamilton de 14 até... 20. 20. E agora já quero que o Max comece... Dá uma ré. Dá uma rézinha e comece... Seu carinho que já gostou da resposta. A perder aí. Entendi. Entendi agora. Já que a gente tá falando dessa... Posso perguntar de novo, parça? Lógico. Sobre esse público. Eu acho que é legal isso. Porque tem gente... E eu acho que de outras gerações... Tem aquele cara que ele torcia pro cara. Inclusive mudou de escuderia. Continua com o piloto. E você tá acompanhando, né? Acompanhou de perto vários GPs. Então várias torcidas diferentes. Como é que você vê esse novo público? Essa galera que vai torcer. É... Hoje a gente vê muito pro Max Verstappen, né? A gente vê muito essa geração... E muitos fãs da Fórmula 1 também, né? Que eu acho que é o seu caso. Tem uma diferença. Você quer ver um belo espetáculo, né? É. Então... Assim... Pelo que a gente acompanha, inclusive... Do cenário e até no nosso canal... Ele se divide em dois, assim, basicamente. A galera Drive to Survive pra cá. E a galera pra trás do Drive to Survive. Que aí engloba esses aí que gostam... Que é uma série da Netflix, pra quem não entendeu todo esse inglês do rapaz. Desculpa. Agora que ele sabe falar, ele fala lá também. A gente traduz aqui. É, o inglês com sotaque do interior. E aí tem esses dois públicos. Eu simpatizo com os dois. Porque se você pegar o público mais antigo, é a galera que quer o reabastecimento de volta. Que não gosta do Halo. Que, sabe, eu entendo. Tem algumas coisas que... A gente tava até falando, né? De qualify e formato. Tem algumas coisas que eu acho que seria muito mais legal. E eu sou um cara aberto, assim, a testes. Eu acho que a Fórmula 1 tem que testar mesmo. Pô, não deu certo, não deu. Mas testa, a gente nunca vai saber. E tem a galera que tá aí, pô. Gosta dos pilotos de agora. Lando Norris, George Russell. Então, tá bem dividido. E nos circuitos, eu vi os dois públicos, né? Pais levando os filhos. Que isso é bem bacana. Então, tá dividido. Tá se passando o bastão, eu acho. Esse é um movimento que tá... Alguns... Os mais velhos, que pegaram a época de 80, 90, tá passando o bastão pra molecada agora que tá vindo aí. Então, pra mim, eu acho muito bacana isso. Tem que ser democrático mesmo. Tem os sabichões aí. Tem o que não sabe nada. E tá todo mundo junto. E tá tudo certo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto